Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens, como prometido, é dia da gente ficar por dentro de mais jogos incríveis que poderemos jogar esse ano. Alguns já foram lançados, tá galera? E outros ainda estão a caminho. Então já se prepara, tá? Separa aquela graminha. E prepara o game também, porque aqui a gente vai saber sobre os 10 RPGs mais lendários que você poderá jogar em 2020. Bora lá então, porque o vídeo só começou. Encabeçando essa lista, temos a sequência insana de Nioh com o segundo título da série. Diferente do primeiro jogo, agora a gente não joga com o William, tá galera? Mas sim com um personagem totalmente personalizável que o jogador pode criar. Além do mais, Nioh 2 é um dos RPGs com a maior árvore de habilidades já vista nessa geração, hein galera? E traz uma variedade de armas conforme você avança no jogo. O game foi lançado no dia 13 de março de 2020, exclusivamente para a Playstation 4. Em seguida, temos um dos jogos mais aguardados de 2020, que é o nosso querido Cyberpunk 2077, onde controlaremos o personagem Vith, que por sinal, né, vai ser um personagem homem ou mulher, ou quem sabe, né, do sexo que você se identificar. Na história do game, a gente vai ser um mercenário em busca de ganhar moral na cidade conturbada de Night City. E nessa gigantesca cidade, o jogador não só pode ter relações amorosas, como também personalização de armas, personalização de trajes, habilidades e muitas outras coisas, galera. Cyberpunk 2077 chega para a atual e próxima geração de consoles também, tá? No dia 19 de novembro de 2020, se ele não for adiado de novo, né? O próximo game também se trata de um RPG extremamente promissor, que por sinal, né, vai contar com a disponibilidade single-player e multiplayer também, tá, galera? Baldur's Gate 3 também tá sendo desenvolvido pra Google Stadia, além do PC, e traz a história de um vilarejo, né, que tá sendo dominado por parasitas e invasores de mentes. Cabe a você escolher ser dominado pra sempre, ou lutar pra que o povoado seja livre dessa praga. O game tá programado pra chegar no dia 30 de setembro de 2020. Logo depois, temos a curiosa e nova jornada de Assassin's Creed, né, que agora nos leva em um dos mundos mais intrigantes da mitologia. Se passando no mundo nórdico, Valhalla vai continuar, né, com aquela insana liberdade de mundo aberto, que a gente sempre vê em Assassin's Creed, e dessa vez a gente vai se aventurar não só em terra firme, tá, como também fazer o uso constante de embarcações nórdicas pro acesso a outras terras. Além disso, galera, o jogador pode criar um vilarejo, né, e ir customizando esse vilarejo com a intenção de aumentar cada vez mais o seu clã e a moral com o seu povoado. Valhalla chega no dia 17 de novembro de 2020 pra atual e próxima geração de consoles, fortalecendo a franquia Assassin's Creed. Como eu sempre falei pra vocês aqui no canal, galera, eu nunca fui chegado muito em Minecraft, tá, até que Minecraft Dungeons foi anunciado com uma pegada muito interessante, né, que por sinal se encaixou facilmente em um dos RPGs mais interessantes de 2020. Aqui a gente não só pode se aventurar em catacumbas e masmorras, como também ir upando o personagem, né, e as armas dele também. E lembrando também que Minecraft Dungeons também vai poder ser jogado em modo cooperativo com os amigos, tá, galera? E com certeza é um jogo muito da hora pra gente jogar. O game tá disponível no PlayStation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC também. Quando o assunto é RPG no mundo dos games é quase automático que a gente já imagina a dificuldade, né, e os desafios de um certo jogo. Isso é normal, tá, galera? Até porque os maiores RPGs dos games têm o costume, né, de ter uma dificuldade cabulosa. E Mortal Shell não é diferente, tá, galera? Além de uma dificuldade insana, o jogo faz parte de um estúdio pequeno, né, mas que faz um trabalho grandioso que dá bastante lição de moral em muitos concorrentes da série Souls na questão de gráficos e jogabilidade, hein? Se você curte jogos desafiadores, Mortal Shell é um RPG imperdível. As aventuras frenéticas de Cloud Strife retornam de forma incrível na atual geração de consoles, hein, galera? Dessa vez, Final Fantasy VII Remake, né, nos dá a possibilidade de escolher entre uma jogabilidade direta e um combate por turnos. Lembrando que esse remake foi apenas a primeira parte dessa grande jornada, né, galera, que a gente viu no jogo original, que com certeza nos trouxe gráficos muito bem feitos e uma jogabilidade em terceira pessoa bastante fluida. Apesar de eu ter achado o jogo bastante falho em muitos pontos, Ghost of Tsushima também mostrou que tem espaço nessa lista, hein, galera? Jogado em terceira pessoa, você mora, né, em um vilarejo que, por sinal, foi invadido pelos mongóis e na história você faz parte de um dos guerreiros lendários da ilha de Tsushima, né, que acaba sendo aí a válvula de escape pro sofrimento desse povo. O game tem um vasto e incrível mundo aberto muito bem detalhado, repleto de missões e formas de exploração. Em um mundo completamente em ruínas, você é um ex-soldado forçado a fugir da pena de morte por causa dos seus poderes mágicos. O Ocean Lords of Mayhem é um RPG de ação em mundo aberto, jogado de forma isométrica bastante semelhante, né, a jogos como Diablo e Pilots of Eternity. O game também nos dá a disponibilidade, né, de escolher o nosso caminho e ir subindo de nível da maneira que a gente desejar. E durante essa jornada, você vai ser caçado por outros humanos e monstros da natureza também, com a missão de descobrir os segredos da extinção da humanidade. Para fechar a lista, temos os reinos ancestrais presentes, né, de Warband, mais agora sendo intitulado aí como Bannerlord, tá? O novo Mountain Blade traz uma infinidade de recursos antigos e novos, que inclui agora combates medievais em larga escala, né, maiores, mais sangrentos e mais intensos do que qualquer jogo da franquia. Além do mais, Bannerlord conta com uma nova interface de inventário e melhora a inteligência artificial dos inimigos, tá, galera? Mountain Blade Bannerlord é uma ótima opção para você que curte jogos de estratégia e combates intensos. Pois é, hein, galera? Tem bastante RPG para a gente jogar em 2020, hein? Lembrando que você também pode jogar outros RPGs incríveis, como The Witcher 3, o Dark Souls 3, Sekiro Shadows Die Twice, Remnant From The Ashes, Kingdom Come Deliverance, Nier Automata, Monster Hunter World, Assassin's Creed Origins, Zelda Breath of the Wild, Bloodborne, Final Fantasy XV, Persona 5, Ni No Kuni 2 e vários outros, tá, pessoal? Lembrando que se você jogou algum jogo, né, que você curtiu pra caramba e não viu ele aqui na lista, já recomenda pros seus amigos aí também nos comentários pra gente ficar antenado, tá? Gostou do vídeo? Então já senta aquele tapão no like pra ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado, né? E não esquece de se inscrever e ativar o sininho caso você queira ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Belezeira? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um forte abraço e tudo de bom sempre.